Olá gente linda tem mais receitinha aqui no meu canal hoje nós vamos fazer outra receita do pão de queijo frito hoje vai ser com goiabada porque teve gente que falou assim Mara você fez o pão de queijo frito mas cadê a goiabada então hoje eu vou fazer com a goiabada antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o Sininho para vocês receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal e gente essa receitinha é mais fácil que a outra não precisa escaldar Ok então bora lá comigo fazer essa receita deliciosa pão de queijo frito com goiabada beijo da Mara gente linda então bora lá receitinha do nosso pão de queijo frito com goiabada bom aqui é o seguinte que que eu fiz eu comprei um pedaço de goiabada que já vende no mercado assim pedaços é tinha mais ou menos umas 400 gramas aí eu piquei em pedaços e coloquei uma xícara de chá de água de 200 ml agora eu vou levar ao fogo e derreter essa goiabada para virar uma geleia então eu vou colocar para lá isso daqui ó para o fogão bom gente que que eu vou precisar para para esse pão de queijo que é uma receita mais fácil duas xícaras de polvilho doce você pode usar o azedo Mara de quantas xícaras é essa 200 ml então tô usando duas xícaras de chá dois ovos uma colher rasa de sobremesa de sal 400 gramas de queijo meia cura que é o queijo de Minas que fala né meia cura então gente esse queijo eu comprei na feira você pode achar na feira em mercados aqueles mercadões também que vende então gente é uma receita mais mais fácil que a outra mais prática também que você vai adorar agora a gente vai misturar tudo isso e fazer um pão de queijo frito delicioso então gente linda bora lá preparação né nesse pão de queijo aqui eu vou colocar o polvilho vou colocar o sal e vou colocar os ovos gente também vai um pouquinho de pó royal que eu não peguei que eu vou pegar agora então deixa eu pegar vai uma colherinha de chá de pó royal olha só colocamos agora o que que nós vamos fazer aqui olha só o que nós vamos fazer esse daqui não precisa escaldar tá bom não precisa escaldar é mais fácil ainda aí o que que a gente vai fazer com as mãos a gente vai dando liga isso tudo a gente vai apertando se caso precisar de mais ovos a gente então a gente vai apertando isso daqui ó até dar uma liga para a gente enrolar os pãezinhos olha a gente vai fazendo isso daqui ó porque tem ovos depende muito do tamanho gente tem uns ovos que são menores outros maiores a receita às vezes pede dois ovos mas às vezes né eles são pequenos aí atrapalha um pouco a receita nesse caso estou usando ovos pequenos né ó aí você vai fazendo isso daqui no caso eu pedir dois ovos eu vou colocar mais um colocar mais um ovo tá então prefira ovos grande gente grande porque os pequenos eles interferem mesmo na na massa e tudo né olha agora a gente vai dar liga nisso tudo ó tá vendo como dá liga agora gente é o seguinte muita gente vai perguntar vai óleo vai isso vai aquilo não não vai nada disso essa receita é assim mesmo porque o queijo ele já tem uma certa oleosidade gente o queijo meia cura tá vendo fica uma massa assim ó tá vendo vai ficar uma massa assim ó ó ó ó ó Olha o jeito, é mais fácil que a outra. Aí você vai fazer assim, você vai pegar, você vai fazer bolinhas, faça bolinhas pequenas, tá bom? Não faça muito grande não. Aí você faz bolinhas, tá vendo? Olha, aí você vai fazer bolinhas desse jeito, que a gente vai fritar isso daqui depois. Super fácil, né? Mais prática até. Então, eu vou fazer em todas, daqui a pouquinho eu volto pra gente fritar esses pãezinhos de queijo. Enquanto isso, a goiabada vai dissolver. Essas bolinhas, olha só. E aqui tá a geleia de goiabada, que eu derreti a goiabada, já tá pronto. Agora eu coloquei o óleo aqui, vou ligar o fogo. Vou ligar o fogo. E é o seguinte, a gente vai colocar essas bolinhas aqui. Quando o óleo estiver assim, não pode estar o óleo muito quente, gente. Não pode. Sabe por que? Se você colocar no óleo muito quente, ele vai estourar. Você tem que... Olha que o óleo estiver morninho, você já coloca eles. Os pãezinhos de queijo, essas bolinhas. Se o óleo tá esquentando, vou começar a colocar as bolinhas. Olha, não pode estar o óleo muito quente, tá vendo? Ó, é nesse ponto aqui, ó. Aí você vai colocando. O que que acontece? Tem que ir fritando de pouquinho. Então, quando estiver aqui no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Bom, minha gente, já está no ponto. Agora eu vou começar a tirar. Olha só, que lindos. Então, a gente vai tirando, ó. Tá vendo? Olha que lindas que ficam as bolas, né? As bolinhas de pão de queijo. Perfeitos. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fritar todas. Daqui a pouquinho, eu volto com a geleia, né? Da goiabada, né? Pra gente provar tudo isso. Gente, olha que lindos que ficaram esses pães de queijo frito. Meu Deus, com goiabada. É uma predição isso daqui. Perfeitos, né? Perfeitos. Você pode fazer pra vender, hein? Também. Olha que lindos. É mais rápido que no forno, viu, gente? Mais rápido. Agora nós vamos provar, né? É claro. Tcharam! Chegou a hora de provar. Olha só. Você vai encontrar essas coisas gostosas aqui no meu canal. Maracapa e Bulinária e Dicas. Então, chegou a hora, né, gente? Vou pegar um aqui. Agora, chegou a hora de provar. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pãozinho de queijo. Olha só. Ó. Tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar aqui no meio o pãozinho de queijo. Olha, tá cheio de queijo. Nós vamos pegar... Agora nós vamos pegar a goiabada e vamos fazer isso daqui, ó. Hum! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hum! Meu Deus! Hum! A gente tchutcha na goiabada, ó. Sessenta, assim, com a família. Gente do céu! Meu Deus! Isso é bom demais, gente. É bom demais! É bom demais! Olha, nem... Sem palavras. Pensa numa coisa gostosa. É isso daqui. Olha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem que vem mais receitinhas por aí, hein? Beijos da Maracaprio e fiquem com Deus! 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 Obrigado.